A escola foi destruída, tudo destelhado ali em cima, detonou tudo, 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 olha só. Vocês também não tem ideia do frio que tá fazendo aqui, o frio tá muito gelado. Em situação assim hoje, nem uma garateia de 200 gramas segura. E aí turma, tudo bem? Eu espero que sim, que vocês realmente estejam bem. Principalmente quem é aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, alguma cidade do litorânea do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, região sul e sudeste que sofreu com um baita, um baita de um ciclone aí essa madrugada. Agora de manhã também a gente teve rajadas de vento muito forte. Hoje eu tô falando com vocês dia 1º de julho de 2020. E eu tô aqui na beira da praia, vim dar uma conferida no mar só por olhar mesmo, porque pescaria sem chance, sem condição. Nesse ciclone soprou vento, olha, ventos registrados com mais de 120 km por hora. É a mesma coisa que um furacão classe 1, então foi muito forte. Teve uma série de estragos afora aí, principalmente aqui na região litorânea. Desde a madrugada eu estou sem luz, rede de telefone também não tem, tô meio que incomunicável. Mas foi forte, graças a Deus. Fui abençoado, porque na minha casa não aconteceu nada. Tem duas árvores ali, uma quebrou um galho, vi só. Nos vizinhos ali também, o pessoal tá bem. Mas vindo pelo caminho agora, vocês vão acompanhar as imagens. Árvores caídas, postes quebrados, casas destelhadas. Teve uma série de problemas aí, de prejuízos. Ali na frente destelhou uma casa, o senhor já tá consertando. É, Bud, destelhou bastante aqui, as telhas quebradas. Aqui tem uma escola também. A escola foi destruída. Tudo destelhado ali em cima. Chegando mais perto pra mostrar pra vocês. Ali as telhas quebradas no chão. A escola foi destruída ali em cima, ó. Detonado, detonado. Aqui era o pátio do Detran, olha como é que ficou. Detonou tudo, tudo, tudo. Olha só. Olha as barras de ferro que chegaram a entortar. Bah, caiu por cima de moto, de carro, de tudo. O fio caiu por cima do poste. Aqui foi forte o estrago. E por que eu tô fazendo esse vlog aí, diferente de pescaria, né? Por causa aí da situação virulenta que a gente tá passando, eu não tô pescando direto, como vocês sabem. Então agora eu aproveito pra fazer um conteúdo onde vocês possam me conhecer melhor. E a gente trocar uma ideia aqui também, né? Essa tempestade aí que tá rolando, ela deve tá chegando lá atravessando o continente. Agora, nesse momento, deve tá uns mil quilômetros aqui da costa. E mesmo assim a gente tá sofrendo os efeitos disso. Pelo que eu vi nos sites de monitoramento geográfico de tempestades, correntes de ar, tem o Indiguru e tem um aplicativo que é o Indai. Eu até deixo aqui na descrição caso vocês queiram esses sites e aplicativos pra monitoramento meteorológico. Pelo que eu vi no Indai, eu já vi semana passada que algo tava pra se formar aqui no continente e se deslocar pro mar. Felizmente, agora que se deslocou pro mar, vai perdendo força. Mas só imagino cada navio que tá lá no meio do Atlântico agora, nesse momento aí, o que que não tá passando, né? Pelo que eu vi, essa tempestade hoje, quarta-feira, ela já vai perdendo força aqui no Rio Grande do Sul. Embora a gente ainda tenha rajadas de vento muito forte, o vento aqui na rua deve tá uns 50 quilômetros por hora. Ali por sábado, essa tempestade, esse ciclone extratropical, ou ciclone bomba, atravessou já o Atlântico e tá batendo lá na cidade do Cabo, na África. Então, pra vocês verem que foi muito forte. E aqui fica o meu alerta, tá? Quando vocês forem pescar, olhem bem a previsão antes disso aí. Como já aconteceu comigo várias vezes, tá no meio de uma pescaria, tá se armando um temporal, uma tempestade. Não dá bobeira. Acontecem acidentes. Se tu tá no meio da praia, a tempestade tá em cima de ti, não deu tempo de escapar, recolhe tudo o mais rápido possível. Não fica pescando em potes alguma. Aguarda tudo e já coloca dentro do teu carro e te fecha dentro do teu carro. Tem um fenômeno físico, que o nome é gaiola de Faraday. Vocês podem pesquisar depois, eu não vou tá me aprofundando tanto nisso aqui. Mas o que que é? O que que quer dizer isso? Numa tempestade, vocês entrem no carro, fechem os vidros. Tem que tá com o vidro fechado, porque se inventa de acontecer alguma descarga elétrica, cair na praia ou no carro. Se vocês tão aqui dentro com os vidros fechados, o raio pode cair no carro. Como o carro é um objeto oco por dentro, ele tem carga zero. A tendência da carga elétrica é ficar concentrada na superfície e em direção pro solo. Então fica no carro, espera passar, espera a tempestade passar. O certo é se mandar, né? Mas às vezes tu tá lá no Faral da Solidão, lá na Praia de São Simão, no Bojuru, no Hermenegildo, que é quilômetros de alguma casa pra se abrigar. Então o certo é ficar dentro do carro, fecha vidro e tudo pra ficar bem protegido, que é o melhor a se fazer. Se vocês tão em algum campo, a mesma coisa. Se tá no meio do campo, entra pro teu carro, guarda as coisas, fecha os vidros e fica ali até amenizar. Uma hora passa. E agora se tem locais com árvores por perto, tenta retirar o veículo ou vocês mesmos procurarem abrigo longe de árvores, onde pode cair alguma, quebrar um galho, cair em cima do carro. Medidas que vocês têm que tomar muita atenção e cuidar. E outra, que caniço de carbono, o carbono é um baita de um condutor elétrico, né? Eu já tomei choque pescando na plataforma em dia de estática muito forte. Não tava caindo raio perto. Eu ouvia um que outro barulho de trovoada longe, mas a estática no ar tava tão forte que ao pegar o caniço, eu tomei choque. Então serve o alerta, tá? Cuida com caniço de carbono. A maioria dos caniços de hoje em dia é feito de carbono, que é um baita de um condutor elétrico. Ele vai captando toda essa estática no ar e pode descarregar em ti. Deus o livre tá pescando em tempestade e cai um raio no caniço, né? Primeiro que não sobra nada. Tomem cuidado com isso. Por isso que eu fiz esse vlog. Cuidado com tempestades, com condições climáticas adversas. Teve momentos hoje de madrugada que o vento ali tava ali no mais forte. Acredito que foi ali por das quatro até as oito da manhã com rajadas de cento e vinte por hora. Eu nunca vi nada igual aqui. Fiquei com medo, claro. Não consegui dormir. Só minha esposa, né? Minha esposa roncando do lado. Nunca vi. Tem uma facilidade imensa pra dormir. Tava dormindo. E eu ali, apavorado. Desculpa a palavra, né? Tava cagado ali. Tinha horas que eu ouvia estrondos. Eu não sabia se era trovoado ou vento. Acho que podia ser até os dois juntos também. Mas também teve uma hora que eu escutei bem aquele... PUM! Aquele barulho de transformador aí. Desses postes estourando, explodindo, sabe? Só aquele... PUM! E eu já vi... Pronto. Agora vamos ficar sem luz. Dito e feito. Vamos dar uma conferidinha ali no mar. Ver o que esse suel tá causando. Eu já tô vendo alguma coisa daqui da ondulação. Tá um vento oeste contra o mar. Tá um vento indo pra dentro do mar. Previsão era de três metros de onda pra costa hoje. Porém, com um vento assim tão forte contra... Não tem como isso acontecer. O vento tá tão forte que tá empurrando a ondulação pra dentro. Mas eu quero ver quando acalmar esse vento. Quando acalmar sim, aí vai ter onda vindo até as dunas aqui. Mas vamos dar uma olhadinha ali no mar e passar a condição pra vocês. Vou botar um capuz. Igual não vai segurar. Mas vamos lá ver. Quer ver quando sair pra rua já a ventania? Vocês também não tem ideia do frio que tá fazendo muito frio. Tá muito gelado. E o mar... O mar tá que é uma condição estorme, né? Não tá tão estorme porque esse vento tá segurando um pouco. Mas eu quero ver a hora que parar. Tem coisa forte aí. Olha que bonito, ó. Paisagens bonitas aqui do Rio Grande do Sul. Eu até queria vir antes no vento mais forte, mas minha esposa não deixou. Ainda bem que não deixou, né? Olha ali o dog. Olha lá cada série de onda explodindo. Que agito, hein? Imagina como é que não tá lá no meio do Atlântico. É vento, é vento. Quando dá essas rajadas assim, é muito vento. Muito vento. Ah, e o mar tá lavando, hein? O mar tá lavando, olha só. Em situação assim, hoje, nem uma garateia de 200 gramas segura. Mas além de vento, foi muita água também. Muita, muita chuva. Foi uma das tempestades mais fortes que eu já vi. É, vamos voltar pro carro. Tá muito gelado. Voltar pra casa. Tá muito frio. Muito frio. Olha aí quanta água, ó. Formou um rio aqui na beira. Ah, chegou a cair até um pouco da duna. Até desenterrou aqui o saco de alguém. Uma muquicha. Isso daí é o que o pessoal usa pra pegar minhoca da praia. Desenterrou. Mas vamos voltando. Vamos voltando que... Tá um gelo, uma condição adversa. Voltar ali pro carro. E ir pra casa, né? Bravo de estar em casa agora também. Que tá sem luz, sem internet. Então é bom pegar, ler um livro. Tomar um chimarrão. Olha aqui, ó. Aqui tem um parquinho. Será que tem um peixe aqui, hein? Uma hora eu posso vir fazer o teste. Olha, talvez até tenha alguma coisa. Mas acho que foi feito recentemente. Muito recente isso. Mas capaz de ter um peixinho aqui. O que vocês acham? Pegar o equipamento de disco artificial e ver se a gente encontra uma trairinha. Ah, bem bonito. Bem bonito. Mas vamos lá. Tá frio. É, como vocês puderam ver, assim, sem condição de ficar na rua. Cabelinho, cabelinho. Como é que tá o cabelinho? Tá grande, ó. O pessoal pergunta direto do meu cabelo. Uma coisa que eu já faço há um tempinho. Eu sempre deixo o cabelo crescer ali por uns dois anos. E quando atinge certo tamanho, um tamanho bom. Eu sempre acabo cortando e fazendo uma doação pro hospital. Já tá quase na hora até. Também porque eu gosto também, né? Mas eu sempre faço isso. Cresce, deixo uns dois anos ali sem cortar. E faço uma doação pro hospital. Mas vou indo, turma. Não foi aquele vídeo que muitos gostam de ver. Até o canal é voltado pra pescaria. Mas apenas pra mostrar esse evento meteorológico que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, muita gente também deve ter sofrido com essa tempestade. É difícil pensar, difícil imaginar. Mas graças a Deus comigo e com a minha família tá tudo bem. Até sair na rua sem máscara também, por decreto, é só com uso obrigatório de máscara. Mas eu sabia que não ia ter ninguém, não ia ter nada em volta hoje. É muito difícil. Primeiro que praia aqui no inverno já é desértico, né? E ainda mais numa situação assim, então... Mas é isso, turma. Diz aí nos comentários aí o que tu achou. Eu sempre tento achar um tempo pra responder comentário. Às vezes demora ali um mesinho ali, por aí. Mas eu sempre, alguma dúvida, sempre tento responder. Mas diz aí o que tu achou desse estilo de vídeo. Se vocês querem mais, se não querem também. Se querem só pescaria. Igual, deixa teu like, tá? Isso é o que me ajuda, que ajuda o canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Em questão de saúde. Em questão também desse ciclone que atingiu aqui o Rio Grande do Sul. Comenta aí como é que foi na tua cidade, na tua região. Eu fico por aqui então. Me despeço de vocês. Semana que vem já pretendo colocar algum vídeo de pescaria, sim. Um forte abraço meu pra todos vocês. Obrigado por todo esse carinho, por todo esse apoio. E até breves pescarias. Valeu! Um forte abraço meu prazo. 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 E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri